Ruiz sobre os desenhos animados, vamos ver quantos vocês conseguem acertar. Qual é o personagem dos mares que parece uma esponja? Bob Esponja, Patrick ou Lula Molusco? Esse tá muito fácil, muito fácil. Já tem esponja no nome, meu filho? Fácil demais, só é pergunta pra bebezinho, vamos lá. O próximo. Qual é o menino que grita a gentalha no seriado do Chaves? Chaves, Kiko ou Joiminho? Fácil demais, isso aqui é pergunta pra você acertar de olhos fechados. Kiko! Quem tá acertando, é pra ser sincero, é pra ter vergonha que errou não. Como é o nome da bruxa do 71 no seriado Chaves? Dona Rebeca, Dona Florinda ou Dona Clotilde? Essa daí é um pouquinho mais difícil, mas é fácil também. Essa daí também é fácil. Quais são os palhaços que animam o SBT? Pateta e Pluto, patati patatau, pipoca e pateta, pipoca e pateta. Ou se você quer sorrir e brincar, patati patatau. Qual é a fruta preferida da Magali? Manga, morango ou melancia? Essa daí já tá na foto. Já tá na foto, eita que negócio fácil. Melancia, bote um edifício por favor. Como se chama a mãe do Kiko? Dona Florinda, Dona Clotilde ou Chiquinha. Podia ser Dona... Dona mãe do Kiko. Dona Florinda. Essa também estava fácil demais. Quem é a dentuça? Vixe, mais querida das histórias em quadrinhos. Mônica, Magali ou Maria? Maria, Maria? É a Mônica, meu filho. Qual é a dentuça? Podia ser a namorada do vampiro, né? A Conde Draculaura. Quem é o marinheiro que adora espinafre? Pluto, papai ou pato Donald? É o pato Donald. Marinheiro é pato Donald. Não, brincadeira. Marinheiro, papai, pupu. Não, brincadeira.